Quando você quer comprar alguma coisa, o que você responde? Ok, eu quero. Por isso estou aqui aonde, gente? Ok, automóveis ao lado de quem? Do seu próximo carro. Com certeza, que carro que é esse? Onix LT 2019 1.0. Quer saber o preço? Te falo agora. Ok, vou te falar. Pera aí, olha só. Apenas R$ 49.900. Eu não falei errado, não. É um Onix 2019 por apenas R$ 49.900. E não para por aí, lembrando. E PVA 2024 por conta da ok. PVA está ok e vamos de mais oferta. Nessa mesma faixa de preço, dá uma olhada aí, gente. Fox Run 1.6 ano 2017. Também com IPVA 2024. Ok, pago por conta da loja. Quer saber o preço? Apenas R$ 49.900. A família cresceu, precisa de espaço? Vai de quê? Vai de Spin Active 7 lugares automática ano 2020. Também IPVA 2024, pago. E o preço é especial. O preço está ok? Vou te falar agora. R$ 74.900. Então é isso aí, pessoal. Olha só. O estoque está ok, o preço está ok e as condições também estão ok. Agora falta você vir aqui realizar o seu sonho na Avenida Amazonas. 7627 Ok Automóveis. Vem. Ok, ok.